E aí rapaziada que assistiu o Aftermath estamos de volta e hoje com o top das editoras nacionais Pra quem ainda não viu os últimos Aftermath extra onde eu comento sobre essa ação promocional aqui no canal Vou fazer um programa por editora pra falar os top jogos delas aqui no Brasil Quando o vídeo da editora chegar a 1000 views e 150 likes vai disparar uma ação promocional lá na página do Aftermath no Facebook Então você precisa ir lá curtir pra ficar ligado como vai funcionar E hoje eu vou fazer um top 5 da Redbox Meu quinto colocado é o Castinguns O Castinguns é um ótimo party game, vai até 8 jogadores, de 4 a 8 jogadores O tema dele é bem legal, bem bacana de ensinar São gangsters que se reúnem após um roubo pra dividir o lucro do evento E tem umas arminhas de borrachas onde você pode ameaçar os outros O cara poder sair da divisão, você poder pegar mais prêmios E no final vence quem conseguir pegar mais dinheiro da divisão do roubo Eu recomendo fortemente se você tem um grupo grande e gosta de reunir a galera pra se divertir e rir bastante Tem um amigo meu que levou ele pra uma festa de família E todo mundo só fala do Castinguns, que é toda hora jogar Ele jogou tanto Castinguns que até cansou e vendeu Hoje ele tem em português pela Redbox, vale muito a pena ter na coleção E o meu quarto colocado é Boss Monster Boss Monster é um jogo de 2 a 4 jogadores, onde ele inverte o papel Geralmente você é o herói que entra na masmorra pra matar o monstro e pegar os tesouros Em Boss Monster você inverte esse papel Você é o monstro e tem que montar a dungeon pra se defender dos heróis que vem E cada cartinha, além de ter um poder pra dar dano no herói, tem a chamada de atenção O bacana é isso, os heróis entram na mesa e de acordo com as cartas que você colocou Você vai atrair um tipo de herói, ou guerreiro, ou mago, ou clérigo E isso é bem bacana Você não pode deixar esse herói chegar no final e te causar dano Cada herói que você conseguir matar tem uma pontuação E é isso que vai fazer a diferença no final pra definir quem ganhou O meu terceiro colocado no ranking é o Labirinx Labirinx é um jogo de 2 a 6 jogadores que ainda está em financiamento coletivo durante a gravação desse vídeo Então se você ainda não conhece o jogo, clica na descrição Que vai ter um link pra você poder dar uma olhada no financiamento dele E por que ele fica em terceiro? Cara, eu joguei ele recentemente e a criança explodiu Os designers que criaram o jogo pensaram tanto na historinha como na mecânica do jogo em função da história Isso foi bem bacana A ideia é que o labirinto é vivo Então é um tile placement onde você nunca vê as peças que estão sendo colocadas Você só vê a peça quando ela é resolvida E isso é bem desafiador É uma mistura de tile placement com jogo de memória Vale bem a pena você experimentar Sem contar que tem vários personagens com habilidades especiais Que jogam a rejogabilidade lá pra cima, cara Então o labirinto é bem bacana Bem trabalhado, bem desenvolvido Os designers estão de parabéns E se você ainda não financiou Vai lá no link, financia Pra dar uma bombada nele E a edição que vai pras lojas vem bem bacana O meu segundo colocado no ranking da Redbox É o Kanagawa Kanagawa é um jogo de 2 a 4 jogadores Ele ainda não foi lançado no Brasil Mas quando eu vi a Redbox anunciando, cara Minha cabeça explodiu Por que? Eu sempre quis jogar Mas um amigo meu trouxe lá de fora E a gente experimentou E meu amigo, irado É um jogo bonito pra caramba É um set collection Onde a ideia é você pegar tintas E pegar parte dos quadros E ir pintando Então rola um set collection ali Onde você vai pontuar mais do que seus amiguinhos E no final levar o prêmio Então não veja a hora da Redbox trazer esse jogo pra cá Porque meu amigo, vai ser sucesso O jogo é bem bacana, bem bonito Bem desafiador Então fica aí minha dica Segundo lugar Irmão, irado Kanagawa E o meu primeiríssimo lugar É o Camel Up Camel Up é um jogo de 2 a 8 jogadores E meu amigo, é um party game Que você tem que ter na sua coleção É uma corrida de camelos Onde cada jogador é um apostador Que tem que colocar uma grana E torcer pro seu camelos ganhar E o legal é que os dados ficam dentro de uma pirâmide E quando você pega a ação de rolar a dado De mover um camelo Você tem que balançar essa pirâmide E tirar um dado dentro dela Que é a cor do camelo E quantas casinhas ele vai andar E meu amigo Tem umas peças de oásis Pra você poder sacanear Fazer o camelo andar pra trás O camelo vai estacando Meu irmão, sensacional Camel Up é um jogo que você deve ter Pra mim é um bom jogo de corrida É bem bacana Tem jogos de corrida bem mais pesados do que ele Mas ele se propõe A ser um jogo mais leve e divertido Pra você rir com a galera Então é um party game Que você tem que ter na sua coleção, cara Camel Up pra mim ele é o primeiro É um jogo bem divertido O lance das apostas Se você apostar antes Você vai ganhar mais pontos Vai ganhar mais moedinha Tem vários personagens legais Amigo, o Camel Up é a parada Número 1 da coleção Redbox Então rapaziada A gente vai ficando por aqui Nesse primeiro Top Editor Dá aquele joinha Pra fortalecer a divulgação Escreve nos comentários Qual é o seu top jogos da Redbox Se inscreve no canal Se você não inscreveu Forte abraço Valeu Até mais Tchau 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 Tchau